Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. Quando se fala de tratamento para a cura dos vícios, a primeira alternativa que vem à cabeça são as internações. No caso das clínicas psiquiátricas, o método é voltado à desintoxicação, onde o dependente é tratado com medicamentos. Os remédios são usados para controlar as crises de abstinência, deixando o dependente dopado durante todo o período de internação, sem tirar a vontade e a fissura pelas drogas. A clínica não cura. A clínica só evita da pessoa piorar nos meses que está internado. Já nas comunidades terapêuticas, a metodologia é baseada em trabalhos ocupacionais e grupos de apoio. Ou seja, além dos dependentes não ficarem curados, ainda há uma série de reclamações em relação aos maus tratos e a trabalhos forçados. Fui internado, depois que eu saí da clínica, aí que eu usei mais ainda, sabe? Lá na clínica me embateram, judiaram, falaram para a minha família que tinha uma alimentação de um jeito e, na verdade, a gente comia do jeito que eles davam lá, comida ruim. Fiquei fazer o NA também, a clínica que eu fiquei foi em evangélica também, né? Evangélica? Evangélica. Daí frequentei o NA também e não resolveu nada. Fiquei internado por três anos, fazendo tratamento todos os dias, tomando 12 comprimidos, aí... Internado nas clínicas? Isso, e aí eu fumava pedra também, então eu tentei o suicídio. Se internou três vezes, mas a vontade continuava? Lá dentro não, depois que eu saía, eu usava mesmo. Saía da clínica e já ia usar? Isso. Mais de dez internações. O psiquiatra falou para mim, isso é uma doença que você tem, é igual um diabetes, você tem que cuidar. Eu falei, então eu não vou conseguir libertar nunca. Vinte internações? Vinte. Saía da clínica, voltava quanto tempo nas drogas? Ficava um mês, dois meses na rua, depois voltava a usar de novo, roubava, traficava, fazia de tudo. Vinte internações, você gastou muito com ele? Olha, no mínimo, no mínimo, cem mil reais foi de internação. Cem mil reais de internação? No mínimo, no mínimo. Uma coisa é certa, nenhum tipo de internação consegue recuperar totalmente um dependente. Os próprios médicos e psiquiatras afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Muitos não entendem que são portadores de uma doença, a família não entende que é portadora de uma doença. Então, a gente tem que começar bem desde o princípio, explicando qual é o objetivo do nosso trabalho, o que é uma doença que precisa de tratamento, que é uma doença que não tem cura. Então, se a doença não tem cura, a pessoa não vai poder parar de tratar nunca, enquanto ela viver. Não existe um tratamento único para se tratar a pessoa com dependência clínica. que você pode, e deveríamos ter várias abordagens, indicar a abordagem que é a melhor para cada paciente que vem cura. Conheça agora um tratamento totalmente gratuito, que não exige internações, não faz uso de medicamentos, e que tem provado com fatos e dados, que sim, os vícios têm cura. Não adianta você tentar resolver o problema ou levá-lo a uma cura com a força do seu braço. O que você precisa fazer é arrancar o espírito do vício que domina a mente dele, que domina os pensamentos dele. Aí ele vai passar a ter nojo daquilo que o dominava. Ele vai passar a ter nojo daquilo que o escravizava. Mas, repito, como resolver isso? Você obedecendo esse tratamento. Defendendo a tese de que o vício é um espírito, e que todo espírito pode ser arrancado, o bispo Rogério Formigoni e sua equipe têm apresentado um método de fé, que vem revolucionando a vida de milhares de pessoas. Vê se dá vontade. Dá. Hã? Sim, senhor. Dá vontade? Dá. Sente de novo. Chega a formiga, meu irmão. Dá vontade? Sim, senhor. E vê se é craque que entregava. É craque, ele tá desfarelado, mas é o craque. É o craque. Dá vontade. Dá muita. Vê se é que é cocaína. Hã? É. Aí quando sente o cheiro, dá mais vontade de cheirar. Dá vontade. Sente o cheiro, vê se é mesmo. Hã? É. Dá muita vontade? Dá. Sente aqui o cheiro. Sente o cheiro da cocaína. Não, pra gente fazer um teste. Tá sentindo o quê? Tá de vomitar. Sente de novo. Sente o cheiro daquilo que vinha te dominando mais de 20 anos. Vai sentindo. Não. Não. Sente o cheiro. Sente. Vê se dá vontade de cheirar. Não. Tá dando nó aqui, ó. Estômago? Estômago e tudo aqui. Nojo? Nojo. Todos os domingos, a Catedral da João Dias conta com mais de 10 mil pessoas. Chega de clínicas e internações. O tratamento é realizado todos os domingos, às 15 e às 18 horas. Se você vem sofrendo com os vícios e deseja a tão sonhada cura, venha conhecer o tratamento para a cura dos vícios. Você já percebeu que a clínica, que o psiquiatra, que os medicamentos, os remédios, não conseguem curar o vício. Aliás, você já passou em muitas clínicas, você já ficou aí no divã de alguns psiquiatras, você vem de alguma maneira tentando com todas as suas forças acabar com o vício, mas todo o seu esforço tem sido em vão. Você já reparou que passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos que você vem sofrendo direta ou indiretamente com o vício? Porque sofre o viciado e sofre toda a família. Aliás, sofre mais a família do que o adicto, do que o viciado. Porque a família vem escutando absurdos, vem se deparando com uma realidade que não que imaginou enfrentar ou passar. Mas é o seu filho, é o seu marido, é o seu ente querido, é uma pessoa que você ama. E, ao mesmo tempo, você tem aquela sensação de impotência, de não conseguir ajudá-lo. O que você pôde fazer, você fez. Eu sei disso, você levou para a clínica, você levou para o psiquiatra. Mas todas elas afirmam a mesma coisa, que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. E aí você vai para mais uma clínica, aí você vai tentar mais uma vez. Eu recebi o e-mail de uma senhora, ela deixou a filha seis meses numa clínica, pagando mil e poucos reais todo mês. e ela saiu da clínica pior do que ela entrou. Ela saiu da clínica e ela foi usar drogas pior do que ela usava antes. Aí eu pergunto, foram seis meses, seis meses, entre aspas, de expectativa. Seis meses que ela esperava ter uma melhora ou uma solução. Mas aí, então, ela se depara com uma realidade que ela jamais imaginava enfrentar depois de uma internação de seis meses. Nós temos aqui no tratamento milhares de pessoas que já foram internadas, que já passaram em clínicas, que já tomaram medicamentos. Mas nada adiantou. E nós temos provado nesse programa que vício tem cura. Você quer mais o quê? Você precisa de mais o quê para vir ao tratamento? Agora, é claro, o tratamento que cura é para os decididos. É para os que não aguentam mais. É para os que não suportam mais perder para os vícios. Porque essas pessoas chegam aqui decididas a obedecer o tratamento. Se você aguenta sofrer mais um pouco, se você suporta sofrer mais um pouco, então não é para você. Esse tratamento é para a família, é para o adicto que diz, eu não aguento mais. Eu não suporto mais esse inferno do vício. Porque a sua cabeça, a sua vida é 24 horas focada no vício. Você até faz planos, diz que vai mudar. Você chora, você pede perdão para a família, diz que não vai mais fazer isso. Só que depois faz tudo de novo, porque o vício é mais forte. E eu entendo isso porque eu fui viciado. Eu sei disso porque já estive na sua pele. Eu sei o que você enfrenta, eu sei o que você passa. E nós podemos lhe ajudar a acabar com essa dor, a acabar com essa aflição. Mas como que nós vamos lhe ajudar se você fica aí na sua casa? O tratamento é aqui, mas você fica aí na sua casa. Como que nós vamos lhe ajudar? Não tem condições. Porque se você quer mesmo a cura, você para tudo, você se programa, você se prepara para começar já neste domingo. Se você começar neste domingo, em breve você terá uma nova história para contar. Eu quero que você acompanhe a história da Paula. A mãe, acompanhando o programa e entendendo, diante de inúmeros relatos, que a clínica, o psiquiatra, não resolveria, ela decidiu tirar a filha da clínica e trazer aqui no tratamento. Porque qual é o tratamento que cura? Você tem que buscar o que cura. Qual é o tratamento que coloca um fim no vício? Você tem que ir nele, quanto antes, antes que a morte chegue, antes que aconteça o pior. Essa mãe, ela usou a cabeça. Ela não querendo mais sofrer, ela não querendo mais ver a sua filha no vício, perdida no vício, ela decidiu vir ao tratamento. Agora, não é só vir, é continuar. É vir ao tratamento e continuar, domingo após domingo, semana após semana. Você vindo no tratamento e continua fazendo o tratamento, ou você dá continuidade ao tratamento, esse vício vai embora. Você nunca mais vai sofrer. Preste atenção. Quantos anos? 25. E a senhora, como mãe dela, sofreu muito? Muito, 9 anos. Vício do quê? Cocaína. Só cocaína. Mas foi bastante para destruir a minha vida, a vida da minha família e vida de pessoas que eu relacionava. Destruiu tudo. E ela estava onde agora? Ela estava internada numa clínica e, segundo o diretor da clínica, eu fui tirar ela sexta-feira. Peraí, desculpa, ela estava internada na clínica. Aí a senhora viu esse tratamento, a gente provando que vício tem cura, a senhora decidiu tirar ela da clínica e trazer ela aqui. A senhora que decidiu. Eu decidi. Aí o diretor da clínica, claro, querendo o bem da família, concordou. Não. Ele falou que daqui a um mês, dois, três meses, ela estaria de volta lá. Porque não existe cura para droga, para bebida, para qualquer outro tipo de vício. O diretor da clínica disse que daqui a dois, três meses ela estaria de volta porque não tem cura. Isso mesmo. Você ouviu isso? Eu ouvi até um terapeuta meu da clínica que eu fiquei, que é uma das melhores do Brasil. Qual o nome? Comunidade Terapêutica de Araçoiaba da Serra. Eles me falaram que Deus não cura, Deus não tira o vício, Deus ajuda a gente a viver melhor, mas não tira o vício. Ele disse que o viciado é o quê? É um derrotado e que ele possui uma doença incurável, progressiva e fatal. Que a gente que é dependente químico, vamos viver com essa doença para o resto de nossas vidas. Não tem cura. Ele falou que o viciado vai viver com a doença para o resto da vida? Para o resto da vida. E é só por hoje. Que Deus não cura? Deus não cura. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou. E eu pela fé tirei a minha filha da clínica sexta-feira e hoje estou aqui. Eu não falei para a senhora fazer isso? A senhora não falou comigo. Não, o senhor ficou um mês de... Todo canal que eu procurava para assistir alguma coisa, vinha o bispo Formigone. O senhor ficou na minha mente um bom tempo. Aí a senhora decidiu trazer ela? Decidi trazer ela. Deixa ela aqui que a gente vai ajudá-la. Amém. Tá? Abençoe. Vê se isso aqui é cocaína. Que a pessoa entregou para a gente dispensar. É cocaína? Hã? É cocaína. E você sentindo o cheiro, dá mais vontade? Dá muita vontade. Sente de novo? Dá vontade? Dá muita vontade. E você quer ficar livre? Totalmente. Então, vou deixar aqui. Ninguém mexe. Aqui o terapeuta disse que não tem cura. Hã? Não tem cura. Ele falou. Ele falou. E falou que você vindo aqui no tratamento, daqui dois, três meses você vai estar de volta internada. Isso. Porque não tem cura. Não. Ele disse também que ele está limpo há 16 anos, mas todo dia ele sente vontade de usar droga. Todos os dias. O terapeuta, hein? Coloca a mão no coração. Aliás, segura aqui o pino de cocaína, fecha os olhos e pensa na cocaína no vício. Seja livre e curada no nome de Jesus. Daqui. Inspira fundo. Sente aqui o cheiro e me diz. Se dá vontade de cheirar. Vai sentindo e me fala o que acontece no estômago. Vai sentindo. Vai sentindo. Vai sentindo. Gente, eu não sinto mais vontade. E me deu um enjoo realmente. Você não estava com vontade agora há pouco de cheirar? Estava. E agora? Passou. E o estômago? Está embrulhado. Está embrulhado? Está. Você vai continuar o tratamento? Vou continuar. Hã? Continuar. E daqui a três meses o seu terapeuta vai estar aqui também, sendo curado. Amém. Deus abençoe. Você prestou atenção no que ela falou? O terapeuta falou para ela assim, ó. Vício não tem cura. O terapeuta falou, Deus não cura. O terapeuta disse, Deus não cura. Vício não tem cura. E você saindo da clínica, você vai voltar daqui a dois meses para ser internada de novo. Eu desafio o terapeuta, eu desafio o psiquiatra, o psicólogo a provar que vício não tem cura. Eu desafio o psiquiatra, a clínica, ao terapeuta, ao psicólogo a provar para mim que vício não tem cura. Me prova que vício não tem cura. E eu falo dessa maneira porque você está gemendo com vício. Você está sofrendo com vício na sua casa, na sua família. O vício roubou a dignidade, o vício tirou os seus sonhos, o vício tirou anos da sua vida. O vício tirou a paz, tirou a família, tirou afeto pela família. O vício lhe roubou tudo. O vício lhe tirou tudo. Você está no fundo do poço. E até hoje você ouviu a mesma expressão que para o teu caso não tem jeito. Você ouviu a mesma coisa que não tem cura, que você é um adicto e vai ser sempre um adicto, em recuperação ou não, que você é uma pessoa excluída da sociedade. Eu digo para você que você pode vencer esse vício, voltar a sonhar. E o melhor, realizar os seus sonhos. Realizar os seus sonhos. Eu fui viciado. Eu vivi o inferno do vício. Fumava cem pedras de crack numa noite. Comprava quilo de cocaína, quilo de maconha. Eu vivi o inferno do vício. Eu vivi o inferno do vício. Eu gemi com o vício. Eu fumava, cheirava. Eu usava todas as drogas numa noite só. Eu vivi esse inferno do vício. O que você está passando, eu já passei. E se você quer a cura, venha no tratamento e obedeça. Porque se você vir aqui, obedecer e não ficar curado, eu como a Bíblia na tua frente. É com você mesmo que eu estou falando. Você que está aí gemendo e ainda pensa que não tem cura. Se você vir aqui e obedecer e não ficar curado, eu como a Bíblia. Mas tem que vir e obedecer. Tem que vir e praticar. Tem que vir e colocar em prática. O Danilo que você vai acompanhar agora, por um tempo ele veio, mas não obedecia. Por um tempo ele vinha no tratamento, mas ele não seguia o que nós orientávamos. Enquanto ele vinha e não obedecia, ele continuava no vício. No dia que ele determinou, que ele decidiu obedecer, o vício foi embora. A vontade foi embora, o desejo foi embora. Preste atenção. Qual é o seu nome? Danilo. E? Janaína. Você chegou aqui no tratamento, em que situação? Eu cheguei, eu tinha acabado de sair da cadeia em outubro do ano passado. E cheguei com a vida derrotada. Eu estava nos vícios, saí da cadeia. Vício do quê? Crack, cocaína, maconha, LSD, cola. Você perdeu o quê para o vício? Perdi dignidade, perdi confiança da minha família, confiança dos meus amigos, dos vizinhos, familiares. Muitas pessoas não acreditavam, esse aí não tem mais jeito, esse aí só morrendo, ou é cadeia ou é caixão. É igual fala, é cadeia ou ele vai morrer ou ele vai para a cadeia. Esse aí não tem mais jeito, ninguém acreditava em mim. Morei na rua, fui mendigo, pedi já comida, roubava todo dia, todo dia eu roubava. Eu tinha o vício de roubar, eu tinha prazer de roubar. Mesmo tendo a droga para usar, dinheiro no bolso eu queria roubar. Eu tinha o vício de roubar, eu fui preso já cinco vezes, eu fiquei dez anos preso. Vai e volta, vai e volta. Quer dizer, a minha situação era, nos olhos humanos, vim curar, falou, esse aí não tem mais jeito não. Passou em alguma clínica? Passei em cinco clínicas. Cinco internações? Cinco internações. Aí chegou aqui nessa condição? Cheguei aqui, eu vou falar a verdade para o senhor, desde outubro eu vim aqui. Eu vim se libertar agora porque eu mesmo vim, mas não obedecia. Não obedecia. O senhor falava, eu vi as pessoas falavam, poxa, eu vim uma vez e já fiquei curado. Eu falei, caramba, mas eu saio daqui e no outro dia já estou usando? O negócio é louco, o negócio não é assim. Eu brigava com ela, o negócio não é assim, o cara vai lá e já é liberto. Eu não acreditava. Não acreditava. Quer dizer, eu vim mesmo assim, ela falou, vamos, vamos. Mas você vinha e não obedecia o tratamento? Não obedecia, não obedecia. Queria fazer do seu jeito? Queria fazer do meu jeito. Aí eu pregava que ensinava o que tinha que fazer, você não fazia? Não fazia. Aí não tinha resultado? Não tinha resultado, né? Demorava um dia, eu ficava sem usar, no outro dia eu já estava usando. E quando eu usava, enquanto eu não dormia, eu não parava de roubar e de usar o crack. Às vezes ele saia daqui da reunião, pastor, ele usava. Ele vinha na reunião, dava um perdido em mim e deixava em casa e ia usar droga. Ficava às vezes, ele voltava, ficava de domingo para segunda, de terça para quarta, ficava dois dias vindo no tratamento. Eu comecei o tratamento que, na verdade, quem pegou firme mesmo foi eu, porque ele deu trabalho. Isso é o que dele? Hoje eu sou esposa. Aí você vinha representando ele no tratamento e mesmo ele vindo no tratamento, ele não levava a sério, mas você continuou firme. Eu continuava firme e, às vezes, eu vinha, assim, bispo, até com lágrima nos olhos. E aquela luta, aquela guerra, porque, na verdade, eu não tinha parentesco com ele, que hoje eu sou esposa dele. Mas eu cria no que o senhor falou. Eu tinha certeza que uma hora a minha vez ia chegar. Oito meses está fazendo hoje, que eu estou aqui. Falei assim, meu Deus, será que vai chegar um ano, mas não tem problema. Pode ser dois, mas eu vou estar na fé. Eu não aceito mais pisar, ver o meu esposo na cadeia, ver ele usando droga, roubando, sabe? A bispo ficava revoltada e a mãe dele não cria. Ah, pra quem nessa reunião ele está piorando? A mãe falava que não adiantava vir? Dele, falava. Pra que você vai nessa reunião? Você está piorando e não sei o quê. Aí falava comigo, minha filha, você está perdendo tempo. Todo domingo a senhora aqui? Todo domingo aqui, os oito meses. Às vezes eu chegava aqui, Deus que me perdoe o lixo, cansada. Porque eu trabalhava em produção, hoje não, hoje eu trabalho pra mim. Quem administra o dinheiro é ele. Ele sai pra comprar as coisas, eu não fico mais preocupada que ele não vai voltar. Ele chega, mostra pra mim as notas que ele comprou, que ele deixou de comprar. E o resultado dessa obediência? Poxa, o resultado, Rubens, é maravilhoso. Eu casei, faz uma semana que eu casei com ela. Ela sempre me apoiou, eu nunca, nunca me falou a palavra de derrota. A minha família não acreditava em mim, ela sempre apoiava eu. Eu catava as coisas de casa, buchão de gás. O bicho limpava a minha casa, a minha família deixava na miséria, passava fome. E hoje minha vida está outra, bispo. Minha vida está maravilhosa. Eu tenho, eu falava, eu tenho que contar meu testemunho, eu tenho que acontecer. Eu tenho que falar o que aconteceu na minha vida. Acabou vício, tudo? Acabou tudo, bispo. Acabou tudo, eu não tenho vontade, eu não penso. Eu ouvia isso falar, eu falava, é mentira, mas é verdade. Poxa, eu não penso mais em nada. Eu não tenho vontade, eu tenho vontade de crescer, de conquistar tudo que eu perdi, meu. Tudo. O vício foi embora, sumiu? Isso, sumiu. No começo você falava que era mentira, que a pessoa vinha e era curada, que você não acreditava. Eu não acreditava, de um dia para o outro? Ah, que isso, de um dia para o outro? Que isso, meu, sonato, meu. Eu uso droga faz 20 anos, eu sei como que é, o negócio é da crack, cocaína, isso aí é droga fora. Agora o cara chega aqui e fala que maconha, maconha ainda é suave, eu falava assim, né? Mas cocaína, crack? Poxa, meu, isso aí é mentira. De um dia para o outro eu não acredito, não. E eu falei, poxa, e hoje, olha aí. Está curado. O que não aconteceu em 20 anos, aconteceu agora. Aconteceu agora. Está curado há quanto tempo? Que eu não uso, três semanas, bispo. Não tenho vontade, desejo de nada? Não tenho vontade de nada, de nada, de nada. É outro homem ele? Pastor, ele não podia ter 10 reais. 10 reais hoje ele anda com 100, 200. Eu não fico com dinheiro, ele não deixa, ele não, eu vou administrar, eu vou administrar. Hoje, pastor, bispo, eu tenho um pai. Assim, eu falo para todas as pessoas, não desista, luta, a gente tem que ser determinada. Deus abençoe. Você prestou atenção na história dele? Ele vinha no tratamento, mas ele não obedecia. E consequência disso, o vício continuava. Você precisa entender o seguinte, o fato de usar a droga, ou de vir ao tratamento e continuar usando a droga, isso é besteira. Isso é de menos. Isso é besteira. Vir ao tratamento e continuar usando a droga, isso é de menos. Agora, você querendo a cura, é o que eu sempre enfatizo. Você pode até vir no tratamento e continuar usando a droga, mas obedecendo o tratamento, você volta no outro domingo usando a droga e volta no outro usando a droga. Vai chegar a hora que o vício vai acabar. Vai chegar a hora que o vício vai acabar. O que você não pode é vir ao tratamento e querer fazer da sua maneira. Da sua maneira, você já faz há 10, há 20 anos e só sofre, e só padece, e só geme. O que eu estou colocando aqui em questão é a sua vida, é a sua história. Aliás, qual é a sua história? A sua história é só de dor, é só de humilhação, noites em claro, só de perdas, só de fracassos, só de derrotas. Quando que isso vai mudar? Quando que essa história de derrota, ela irá mudar? A pergunta é, quando que você quer que ela mude? Porque você já acompanha o programa há alguns meses e você ainda não veio no tratamento. Você falou agora aí, não, eu quero que mude hoje, eu quero que mude agora. Mas você ainda nem veio no tratamento. Você ainda nem fez a sua parte. Porque se você realmente crê, se você realmente entende que esse tratamento funciona, não tem distância, não tem obstáculos para você. Nós já recebemos aqui pessoas que vieram da Espanha, da Angola. Todos os domingos nós recebemos aqui pessoas de outros estados aqui do Brasil. Pessoas que viajam horas do interior de São Paulo. Pessoas que elas não medem esforços, porque a vontade de vencer o vício é maior do que tudo. Agora, a esposa dele tinha tudo para desistir. A esposa dele tinha tudo para desanimar. Mas ela acreditou que o vício tem cura, que esse tratamento funciona. Mesmo o marido não levando a sério, ela perseverou. Ela insistiu. E ela disse, eu vou até o fim. E ela até, como ela colocou no testemunho, será que vai chegar o meu dia de dar o testemunho? Chegou. Aconteceu. Mas imagine se ela tivesse desistido. Você desistiu. Você é uma pessoa que desistiu. Você mesmo. Você desistiu. E você está esperando o quê para voltar? Você está com receio do quê? De voltar? Você acha que você que desistiu voltando, chegando aqui, você não vai ser atendido? Você acha que você voltando, chegando aqui, alguém vai julgar você? Jamais. Nós estamos de braços abertos para te receber. Pode vir. Que nós vamos lhe ajudar. Que você não pode ficar aí sofrendo. Eu sempre enfatizo. A pessoa curada nesse tratamento, e isso serve para você que está curado, ela tem que estar viciada a vir no tratamento. Ela não pode se ausentar do tratamento. Ah, mas já está curada. Mas continua vindo. Continua obedecendo. Que Deus não vai só curar. Deus não quer só curar. Ele quer mudar tudo. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer você ter uma vida nova. Mas o espírito do vício trabalha com desânimo. Trabalha com a dúvida. Trabalha colocando palavras que não precisa, que não é necessário. com o cansaço, com a distância, para que você deixe ele à vontade para destruir tua vida. O espírito do vício quer você na mão dele. Mas quando você vem aqui e obedece, você se torna forte e se torna um vencedor. É exatamente isso, o pastor Cláudio, que as pessoas precisam entender. Nós não estamos aqui apresentando mais uma porta, mais uma clínica. Nós não estamos apresentando mais uma alternativa. Aliás, as clínicas sempre disseram para ela que não tinha cura. Nós estamos apresentando a cura. E, honestamente, o que essa pessoa vai perder vindo aqui? Que mal vai fazer ela vindo aqui? Não existe contraindicações para esse tratamento. Uma vez que ela não vai ter que ficar internada. Uma vez que não vai haver medicamentos. Ela não vai ser medicada, ela não há custos. Mas o fato dela vir ao tratamento, como o senhor tem enfatizado, e obedecer. E outro detalhe, a família que tem o familiar sofre com o familiar no vício. O espírito do vício também, ele age muitas das vezes na mente. Muitas vezes na mente do familiar. Levando ele a achar que ele só vai conseguir a cura se o familiar vir ao tratamento. Muitos deixam de lutar porque ficam esperando, né? O filho viciado, ele busca ajuda. A mãe diz assim, o pai, bom, o vício está com ele. Então, ele que tem que tomar iniciativa. Mas é exemplo da esposa, do depoimento que nós acompanhamos agora. Ela lutou por ele. Através dela, ela trouxe a responsabilidade para ela. Porque a família também sofre. Então, a mãe, a esposa, o pai, que quer ver o familiar curado, tem que trazer a responsabilidade para ele, independente do pensamento do familiar viciado, e vir ao tratamento, lutar, que ele vai ter resultado. Esse pensamento, preste atenção, é diabólico. Esse pensamento é diabólico. Do pai, da mãe, da família, que tem um ente querido viciado, pensar o seguinte, é ele que tem um vício. É o meu filho que tem um vício, é o meu marido que tem um vício, é o meu ente querido que tem um vício. Então, é ele que tem que buscar. É ele que tem que tomar a decisão. O dia que ele quiser, aí eu vou com ele. Esse pensamento é diabólico, preste atenção. Infelizmente, existem pais, existem pessoas que, até da Universal, pessoas que são da igreja, que têm esse bloqueio na mente de pensar o seguinte, o meu ente querido que tem um vício, o dia que ele quiser ajuda, eu até vou com ele no tratamento. Mas, entenda, pelo amor de Deus, ele está dominado pelo espírito do vício. Ele só pensa no vício. Ele só pensa naquela substância. Ele até diz que quer ajuda, ele até diz que quer sair, mas ele não tem força para vir, ele não tem força para lutar, ele não tem força para obedecer. O que a família tem que fazer? Entenda, o que a família tem que fazer? Eu tenho até a matéria aí, que diz o que a família, os cinco passos que a família deve tomar. Você tem que trazer a responsabilidade, como o pastor Cláudio disse, para a sua, para você. É o pai dizer o seguinte, eu vou arrancar o meu filho desse vício. É a mãe falar o seguinte, eu vou tirar o meu filho desse vício. É a esposa falar, eu vou tirar o meu marido desse vício, eu não vou perdê-lo para o vício. E aí você que é da família, vem representando o viciado, ainda que ele não venha. Vem você representando ele. Você estando aqui e obedecendo, pelo fato do vício ser um espírito e dominar a mente dele, onde esse espírito estiver, através da sua obediência, através da sua determinação no tratamento, esse vício vai acabar. Esse sofrimento vai acabar. Mas você tem que vir. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque esse pensamento diabólico, de você dizer assim, bom, é o meu ente querido que está no vício. E ele não quer ajuda, ele não quer mudar. Eu já internei, ele não resolveu. Ele já voltou a usar de novo. Saiu da clínica a décima vez e voltou de novo. E aí você diz, eu lavo as mãos, não vou fazer mais nada. Isso é tudo que o espírito do vício quer para continuar destruindo ele. O psiquiatra disse que você tem que desprezar. E sabe o que o psiquiatra fez com você? Fez você se tornar inimigo do seu próprio filho. O vício é um espírito que domina a mente. Se não arrancar esse espírito, ele vai continuar escravo. E se o vício é um espírito que domina a mente, não adianta chorar, não adianta implorar, não adianta pedir, não adianta fazer chantagem emocional. Esse ente querido viciado vai continuar escravo daquilo ali. Você quer a cura? Será que você quer mesmo a cura dele? Será que você quer mesmo a sua cura? Você que está aí cheirando, fumando, e sabe que a família toda está sofrendo, e você diz, eu quero ajuda. Mas será que você quer muito essa cura? Porque se você quer muito, mas muito mesmo, então você vai estar aqui nesse domingo. Se você desistiu no meio do caminho, você vai voltar. Se você nunca esteve, você vai estar. Se você já está curado, você também vai estar participando da Santa Ceia que nós vamos ter da Mesa de Deus. Às três da tarde e também às dezoito horas. Temos duas reuniões, às três e às dezoito. Aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Preste atenção nesses passos. Amar um dependente químico, será possível? Sim, é possível. Não deixe que a dor e o sofrimento de ter um familiar dependente químico controle a sua vida. Você é e precisa ser mais forte do que o seu familiar, seja ele filho, irmão, neto ou marido. Veja cinco passos que você deve seguir para ajudar o seu familiar a aceitar o tratamento para a cura dos vícios. Primeiro, entenda que a dependência química é um espírito que domina a mente do viciado. Portanto, a batalha é estritamente espiritual. E você como familiar deve lutar com todas as suas forças para ajudá-lo a vencer esse espírito. Segundo, não se deixe influenciar com frases do tipo Eu não vou parar, eu não quero ajuda. Elas são influenciadas pelo espírito do vício para lhe desmotivar. Espere o momento certo para convencê-lo ao tratamento. Uma dica é ajudá-lo a perceber suas perdas. Terceiro, o tratamento para a cura dos vícios é o único lugar em que você, familiar, pode buscar a cura sem que o dependente esteja presente. Portanto, não espere que ele lhe peça ajuda. Tome você a iniciativa de buscar por ele. Quarto, trate-o com compreensão e muito amor. O contrário pode afastá-lo da família, o que dificultaria sua aproximação para o tratamento. E o quinto e último passo. Nunca e jamais se conforme com a ideia de que o vício não tem cura. Isso não é verdade. O tratamento para a cura dos vícios tem provado que milhares de pessoas têm encontrado a cura. O que você precisa fazer é vir ao tratamento, crer, perseverar e acreditar na sua fé. Somente assim você terá de volta o seu familiar transformado. Portanto, não perca mais tempo. Venha participar do tratamento pelo seu familiar que é dependente químico e buscar pela sua cura. O especialista pela cura dos vícios, Bispo Rogério Formigoni, realiza todos os domingos às 15 e 18 horas o tratamento para a cura dos vícios. Na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Nós estamos vivendo a fé de Abraão. Abraão, ele só se tornou o pai da fé pela capacidade de obedecer a Deus. Seria bom você ler. Você lê o livro de Gênesis, capítulo 12 em diante. Leia a história de Abraão. Acompanhe o que Deus fez na vida de Abraão. Como a história dele mudou. Como ele se tornou o pai da fé. Hoje, os que conquistam, os que vencem, são chamados de filhos da fé de Abraão. Mas ele se tornou o pai da fé porque obedeceu a Deus acima de tudo. E nós vamos ter a fogueira santa agora no mês de julho para aqueles que querem ver a grandeza de Deus. Para aqueles que querem alcançar o cumprimento das promessas de Deus. Para aqueles que querem alcançar a vida plena que Deus promete. Porque Deus promete vida e vida em abundância. Vida abundante significa em todas as áreas. Quero que você preste atenção nessa história que só mudou no altar do sacrifício. Meu nome é Jéssica. Meu nome é Romero. Eu sou dentista. Eu sou dentista e empresário. Somos casados e hoje a gente tem uma vida próspera. Mas nem sempre foi assim. Minha vida, antes de conhecer a Jéssica, era muito tumultuada. Eu tinha, eu era, frequentava casas noturnas, eu frequentava lugares terríveis que foram experiências muito ruins para a minha vida. Na época eu achava que eram boas. Na época eu achava que isso só vinha me acrescentar. Mas na verdade não era. Da mesma forma eu, né? O mundo era brilhoso para a gente. E vida sentimental a gente tinha, mas não tinha perspectiva de nada. Eu conheci o Romero e eu já conhecia ele já me falando, já me falando, já me alertando sobre ele, da má fama dele com as mulheres e tudo mais. E eu tinha um gênio muito difícil. Eu era muito brigão, eu era muito nervoso, tudo eu queria resolver do meu jeito, da minha maneira. Eu gritava muito, eu ofendia muito as pessoas e isso só me trazia problema. Várias situações de estresse, que o Romero queria sair para brigar, parava no trânsito, queria sair. E aí aquilo dali era uma situação bem complicada, porque ele descia mesmo, ele queria partir para a briga mesmo e bebia muito. Eu já trabalhava na clínica há quatro anos, aí eu me formei e continuei a minha vida. Depois da faculdade eu piorei mais ainda, porque eu comecei a trabalhar. O que eu conquistava de dinheiro, eu gastava com noitadas. Eu era em recém-formada também. Foi aí que a gente se conheceu e eu já tinha um pouquinho de restrição também, porque eu fiquei sabendo da má fama dele, né? Nós começamos a namorar três ou quatro meses depois, mas só que não parou por aí a vida, né? Porque eu mesmo com ela, eu continuei saindo, continuei bebendo. Já não me sentia bem em sair, porque toda vez que saía era uma briga, era uma discussão, era uma confusão que tinha. E eu comecei a perceber que eu tinha que buscar... Algo mais. Algo mais. A gente sentiu a necessidade de algo mais. Foi aí que eu recebi o convite da Universal. Aí nós chegamos na Universal, começamos a fazer as correntes, começamos a fazer os propósitos, a participar dos propósitos, até que veio a fogueira santa. Eu criei na palavra de Deus e me lancei no altar. Proverá, proverá, eu sei que a vitória é pra mim, Deus proverá. Aí depois da primeira fogueira santa que nós participamos, aí tudo começou a mudar. Mudança completa de vida, tudo começou a se encaixar, a nossa mente começou a abrir, a nossa mente começou a ter direcionamento. E aí a gente partiu pra... que a gente trabalhava pros outros, né, ainda, eu trabalhava com a empresa. A gente começou a botar na cabeça que a gente tinha que ter o nosso próprio negócio. Foi quando surgiu a oportunidade. Eu trabalhava pra uma rede de uma empresa, na qual ela trabalhava, onde a gente se conheceu e tudo mais. E eles tinham uma clínica que tava falida. E eles ofereceram pra gente. E o legal foi que eles ligaram pra gente oferecendo a clínica. Né, foi assim, foi algo que a gente não esperava mesmo. Perguntou se eu quero comprar, eu falei que eu quero comprar. Como é que você quer comprar? Eu falei, ó, não tenho dinheiro pra comprar não, mas eu vou comprar. De um jeito ou de outro. Ele falou assim, vou fazer o seguinte com você. Vocês, vocês entram, trabalham na clínica três meses. Se vocês gostarem e quiserem comprar, vocês compram. Se vocês não gostarem, vocês voltam pra clínica que vocês trabalhavam. E aí começou. Aí veio outra fogueira santa. Nos lançamos no altar e mais outra clínica. Compramos mais uma clínica. Foi aí mesmo que a gente descobriu o caminho. Porque a gente comprou essa primeira clínica falida. Ninguém acreditou que a gente pudesse conquistar e levantar a clínica. Nós entramos. Logo no mês seguinte, a clínica... Dobrou o fatoramento. Dobrou. No terceiro mês, a clínica triplicou. E assim foi. Ela foi crescendo. E assim foi. E não só isso. Teve o nosso casamento abençoado. A nossa vida sentimental, a vida abençoada. Nós abrimos uma marca de clínica. De clínica odontológica. E hoje a gente tem, né? Uma rede de clínica odontológica. Eu não trabalho mais hoje como dentista. Hoje eu só fico na parte empresarial mesmo. Nessa última fogueira agora santa que teve do templo de Salomão. Mais uma vez a gente se lançou e obtivemos a resposta como sempre tivemos. Eu estava na clínica, numa clínica, na unidade nossa, que era nova. E de repente meu telefone tocou e era um proprietário de uma clínica perguntando se eu tinha interesse em comprar mais uma clínica. Eu falei com ele que tinha, fui até ele, rapidamente, deu tudo certo e fechamos o negócio e compramos essa última clínica agora. E por eu não ter negado nada que Deus me pediu, ele não negou nada que eu lhe pedi. E hoje a nossa vida é a própria bênção. Chegou no altar, muda toda a sua história. Transforma tudo. Eu quero que você acompanhe agora mais testemunhos de pessoas que estavam perdidas no mundo dos vícios e chegaram aqui nesse tratamento. Preste atenção. Qual o nome do senhor? José Salvador Bezerra. Da senhora, qual o nome? Sinete. Primeiro eu vou falar para o senhor que o dia 27 do mês que vem, faz 46 anos que eu sou casado com essa mulher. Só restou ela, porque não perdi ela não, mas perdi tudo. É? É. Só perdiu o quê? Eu perdi dinheiro, perdi carro, perdi tudo. Para quê? Por... Cigarro, bebida, jogo. Você tinha visto cigarro, bebida? Você tinha bebida tudo. Quantos anos? 46 anos, quando eu casei. Eu pensei... Desde que casou ele tinha visto? Eu já tinha visto e continuou até um mês atrás. Você sofreu muito, então, nesses quantos, 40 e quantos anos? Vai fazer 46, o mês que vem. 46 anos você sofreu muito? Muito, muito mesmo. Aí quem vem no tratamento primeiro? Nós. Os dois juntos? Nós, dois juntos. E hoje eu estou no céu. Peraí. Hoje o senhor está onde? No céu. Por quê? Porque a vida, a minha vida modificou. Acabou o vício? Acabou o vício. E agora, no fim, eu não cheguei na beira do poço, não. Eu cheguei no fundo. O dinheiro não estava dando para nada. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu falei, o jeito que tem, eu morri. O jeito que tem, eu morri. Acabou a vontade de tudo? Acabou tudo, tudo. E o vício? Acabou. É outro marido? É outro marido. Ele, meu Deus. Vai parar o tratamento? Enquanto eu for vivo, enquanto Deus me der vida, eu estou aqui. Dá um beijo nela, hein? Deus abençoe. Qual é o seu nome? Roberto. Mora onde? No Peri, Jardim Peri. Aconteceu o quê? Eu passei oito anos na cocaína. Oito anos? Oito anos na cocaína. Perdeu o quê para a cocaína? Perdi um carro de 25 mil reais, uma moto de 6 mil reais. Perdi a dignidade, perdi a família, perdi tudo. Vocês estão juntos há quanto tempo? Há dois anos. Através dela que eu consegui... Ela que me trouxe aqui. A que me trouxe aqui na reunião, no tratamento. Só antes disso, eu estava drogado. Ela estava com o meu filho procurando na rua. Eu estava já três dias na rua virado. Ela foi no bar, viu eu no bar, drogado, com o neném no colo. E falou, essa é a sua vida que você quer? Que essa não é a minha vida que eu quero com o meu filho. Aí eu parei e pensei e estou vindo na reunião. E aí? Estou um mês curado, não uso mais nada. Não bebo, não fumo, não cheiro, não faço mais nada. Acabou o vício? Acabou o vício, não tenho vontade de nada. Minha vontade de cuidar deles. Graças a Deus consegui uma casa, aloguei uma casa. Vou morar eu, ela e meu filho. Você vai parar o tratamento? Não, jamais. Pagou quanto? Nada. É outro homem hoje? Graças a Deus. Estou curado. Muito mais virá. Deus abençoe. Querendo a nossa ajuda, é só você nos procurar. É só você começar o tratamento. Nesse domingo, às três da tarde ou às dezoito horas, aqui na João Dias, 1800 em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Nós vamos agora fazer uma prece para você receber forças para vir. Essa prece não é para curar o vício, é para você receber forças. Porque a procura acontecer depende de você. Deus não disse, espera que eu vou até você. Ele disse, vinde a mim. Então é você que tem que estar aqui nesse domingo. Pega lá o copo com água, enquanto a gente coloca o clipe da última pedra, já vamos falar com Deus. Quem poderia imaginar que vivo estaria eu, para lhe contar o que comigo aconteceu? Pois na ilusão de uma brisa, de uma falsa alegria, muitas drogas eu provei. E à beira do abismo, quando quis parar, forças não encontrei. Enfim, muitas coisas na minha vida eu perdi. Dignidade já não tinha, minha família não sabia, se depois de uma noite longe, novamente a casa voltaria eu. Disseram que para mim não haveria mais nenhuma solução. Foram muitos que disseram, não tem cura não. Na angústia dessa vida... O que essa pessoa só ouviu até aqui, nas buscas que ela teve para encontrar a cura, foi a palavra não. Ela buscou em clínicas, ela buscou nos psiquiatras, nos tratamentos que apresentavam por aí, e ela só ouvia isso. Que o vício era uma doença incurável, progressiva e fatal. E por conta disso, ela sem saber o que fazer, onde buscar, ela se afundou ainda mais no vício. Só sabe que tem pessoas orando conosco agora, com um prato de cocaína, um cachimbo de crack. Pessoas que a família, a vida, foi destroçada pelo vício. Tem mães, pais suplicando, porque o ente querido, o filho, ele não está agora, e esses pais sabem que ele está numa biqueira, numa boca de fumo. Que ele está por aí, usando drogas. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, essa pessoa sofre, ela geme. A dor dela, parece que tem uma faca no coração, 24 horas. Ela tem essa angústia, ela tem essa tristeza, ela tem essa infelicidade. E ao mesmo tempo, essa sensação de impotência. Porque se dependesse desse pai, dessa mãe, ele tiraria o filho do vício. Se dependesse dessa esposa, ela tirava o marido desse mundo do vício. Mas essa pessoa já se deu conta que sozinha, ela não consegue. Ela se deu conta que sozinha, ela não consegue alcançar o resultado positivo. E não foi por acaso que ela acompanhou esse programa, meu Deus. Ela entendeu que vício tem cura. E eu peço, em o nome de Jesus, liberta essa pessoa. Fortalece, renova as forças. Dê ânimo, coragem, disposição. Para ela começar nesse domingo uma nova etapa, uma vida nova. Abençoa todos, meu Deus. Os que participam do tratamento. Os que vão começar nesse domingo. Os que desistiram e vão voltar nesse domingo. Os que já estão curados e vão continuar nesse tratamento. Que sejam todos abençoados. Que a água que ela preparou seja ungida e consagrada. E ao beber dessa água, que ela se transforme num santo remédio, tanto para o corpo, quanto para a alma. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Amém. Beba da água com fé. A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar. Mas eu lutei contra uma voz ruim, dizendo para eu voltar. Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra. Depois você nega. Mas quando a voz de Deus... Querendo a cura, querendo uma vida nova, uma nova história. Venha nesse domingo. Vamos escrever uma nova história na sua vida, daqui para frente. História de sucesso, de realizações, de paz, de família feliz. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você pode acessar o nosso Instagram, o meu Instagram, arroba BP Formigone. Se você quer nos seguir aí, receber as mensagens. Ou você pode também acessar o nosso site, viciotemcura.com, e descobrir mais testemunhos e mais informações sobre o tratamento. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau.